Boletim TV Universo Olá pra você que acompanha a nossa programação. Começa agora a primeira edição do Boletim TV Universo. Presidente eleito reafirma compromisso com a Constituição Federal durante sua primeira visita ao Congresso Nacional após eleições. Jair Bolsonaro afirmou também que todos os poderes da República têm o compromisso de preservar a Carta Magna que completa hoje 30 anos. Para ele só existe um norte que é o da Constituição. E lembrou aos que estavam presentes na sessão que ocupam cargos chaves capazes de mudar o futuro da nação. E na economia, em declaração feita durante o programa Roda Viva, o ministro da Fazenda Eduardo Guardia disse que mesmo considerando que existe espaço para simplificar o sistema tributário brasileiro, reduzir impostos é impossível. Ao ser questionado sobre a proposta de simplificar e reduzir impostos do economista Paulo Guedes, futuro ministro do governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro, Guardia disse que existe espaço extraordinário para simplificar a estrutura tributária brasileira e melhorar a qualidade da carga tributária, reduzir, sobretudo, os custos de cumprimento de obrigações tributárias, tanto para o setor público quanto para o privado, mas que não vê a menor possibilidade de reduzir a carga tributária. Para ele, o país tem um desafio fiscal muito grande. Eleitos os governadores do Rio e de São Paulo, Wilson Witzel e João Doria se encontraram para discutir uma pauta integrada entre os dois estados. A reunião aconteceu na capital paulista, onde eles conversaram sobre turismo, infraestrutura, investimentos e segurança pública. Num vídeo divulgado nas redes sociais, Doria e Witzel falam que trataram de temas relacionados aos dois estados, uma pauta de integração e uma pauta nacional. Conforme informaram, os acertos serão levados a outros governadores. Witzel disse ainda que os dois governadores falaram a mesma língua sobre a segurança pública. O Boletim TV Universo fica por aqui e você pode assistir também essa edição nas nossas redes sociais. Outras notícias você confere logo mais na segunda edição do Boletim TV Universo. Até lá!